Item 5, processo 48.500, 31.39, 2013, 23. Proposta de alteração da penalidade para o atraso de medição de dados anemométricos dos contratos de energia de reserva e dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regular consolidados após contribuições apresentadas na audiência pública nº 132, de 2013. Diretor Lator, doutor José José Rosa. Nos termos do decreto 5.63 e 6.353, de 2008, compete a ANEL promover a licitação na modalidade de leilão para, primeiro, contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração e, segundo, aquisição de energia de reserva observada às diretrizes emitidas pelo MMR. As diretrizes estabelecidas pelo MMR se aplicam tanto à elaboração dos editais de leilões como nos contratos, o CCAR e os contratos de energia de reserva, o CER, para leilões de energia de reserva. Até a presente data, em todos os leilões em que foi permitida a participação de agentes de geração responsáveis por centrais geradoras eólicas, o MMR estabeleceu em ato específico a necessidade de previsão em contrato da obrigação do agente vendedor de realizar medições animométricas e climatológicas do parque eólico, devendo os dados dessas medições serem enviados à EPE e à ONS. Diante da obrigação a ser constituída em contrato, coube à agência a definição da sanção em caso de descumprimento dessa obrigação. E a opção feita foi prever nos próprios contratos de tal descumprimento, ensejaria o pagamento mensal de multa no valor correspondente a 1% da receita fixa estabelecida em contrato. Como a receita fixa representa a remuneração anual do agente vendedor, a multa, caso aplicado, equivalaria na prática a 12% da receita fixa mensal. No final de 2012, as empresas responsáveis pelas eólicas Mangseco 1, 2, 3 e 4 apontaram dois aspectos relacionados a essa obrigação contratual acima mencionada. Primeiro, a desproporcionalidade do valor da multa aplicada por ação com frequência mensal e multa baseada em percentual de receita fixa anual. E, segundo, a previsão contratual de aplicação da multa apenas para os casos de ausência de realização de medições anemométricas, não havendo sanção específica para os casos de ausência de envio dos dados segundo os patrões definidos pela EPE. Tais questionamentos foram formulados após a aplicação da multa pela CCE. Fato é esse que ensejou o pedido de cancelamento dessas multas. Na 23ª sessão de sorteio público de 2013, realizada em 10 de junho de 2013, esse processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana, que, por intermédio de sua assessoria, solicitou manifestação da SEM a respeito do tema. E, mediante nota técnico de 133, de 13, a SEM manifestou o entendimento que, primeiro, a multa definida em contrato refere-se apenas aos casos de ausência de realização de medições anemométricas e, segundo, a sanção por ausência de envio dos dados segundo os padrões definidos pela EPE, deveria ser objeto da resolução 63-2004. Em relação ao caso específico das multas aplicadas pela CCE aos agentes vendedores responsáveis pelas eólicas Manguesseco 1, 2, 3 e 4, a SEM identificou que houve, de fato, atraso no início da realização das medições anemométricas. Contudo, pontuou que a definição pela EPE dos padrões de envio de dados é posterior ao início da obrigação de promover tais medições. E o voto apresentado pelo diretor Edivaldo consta o entendimento da SEM de que a multa prevista em contrato versa sob o atraso do início da medição de dados anemométricos e não sob o atraso da transmissão desses dados. Entretanto, o relator da matéria concentrou sua análise em outros aspectos, quais sejam, primeiro, o valor da multa, segundo, a transferência dessas obrigações para o âmbito da resolução 63. Assim, nos termos do despacho 41 ou 43, 10 e 13, esse colegiado decidiu, primeiro, determinar a CCR encarar de preliminar a aplicação de multa por atraso do envio de dados anemométricos com base na receita fixa mensal do contrato. Segundo, instaurar a audiência pública no período de 23 de 12 a 21 de janeiro de 14 para discutir a alteração da cláusula que prevê a multa por atraso do envio de dados anemométricos do CER e do CCR e determinar que a matéria seja objeto de discussão no âmbito dos estudos para aprimoramento da resolução 63. Assim, foi instaurada a AP 132 de 13, sendo o voto do relator o único documento disponibilizado para apreciação pública. Tal audiência pública contou com a participação de nove instituições. Todas as 58 contribuições submetidas na AP foram analisadas pela CEM, cujo resultado está apresentado na nota 16 de fevereiro de 14. De boa-se dessa análise, a área até que recomendou a emissão de resolução normativa para estabelecer que, nos contratos de energia de reserva e nos CCRs, cujo objeto é a venda de energia eólica, o descomprimento da obrigação de medição e envio de dados anemométricos em prazo inferior a 180 dias contado a partir do início da vigência do contrato, sujeitará o vendedor ao pagamento mensal de multa no valor correspondente a 1% da receita fixa mensal. Em 5 de março, 14 de março, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta para alteração da regra de penalidade por atraso no envio das medições anemométricas. Esse caso começou com uma série de questões levantadas pelos agentes em face da diretoria, e em um deles, um desses recursos e pedidos de cancelamento de multa, a Procuradoria exarou o parecer 574 de 2013, que em geral estabeleceu a natureza jurídica dessa penalidade por atraso nessas medições. E ali, nesse parecer, e depois disso refletido na decisão da diretoria, ficou ali acentuado que a obrigação de realizar a medição anemométrica, ela está prevista no decreto, se 1.163 ela não tem como ser afastada. A questão aqui seria de qual seria a penalidade, como seria aplicada essa penalidade. No caso concreto, a Procuradoria até entendeu caracterizada a penalidade, ficando a avaliação da diretoria, uma eventual excessividade da penalidade tal qual ela estava apontada no contrato. E de toda forma, a Procuradoria sugeriu nesse parecer necessidade de regular a matéria, e eventualmente também fazer uma alteração da resolução 63, para dar o adequado tratamento a essa matéria, no âmbito dessa resolução. Nesse caso aqui, a matéria foi submetida à audiência pública, quando a Procuradoria também examinou essa questão, e agora a Procuradoria examinou a minuta do texto normativo sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O MME, em todos os leilões realizados, em que houve a possibilidade de negociação de energia proveniente de centrais eólicas, estabeleceu a necessidade de incluir no contrato a ser celebrado por esse agente vendedor a obrigação de realizar medições anemométricas e climatológicas do Parque Órgico, devendo os dados dessas medições serem enviadas à EPE para permitir a formação de uma base pública, referencial para os estudos de geração eólica. Em que pese a CCA na condição de contraparte do SER, e a distribuidora na condição de contraparte do CCA, e não fazerem uso desses dados anemométricos, o ponto é que essa obrigação está constituída em contrato, e que, portanto, cabe ao agente vendedor o seu cumprimento. E quando se fala em realizar medições anemométricas e climatológicas do Parque Órgico, dois aspectos devem ser observados a coleta dos dados e o seu respectivo envio. Por ser a EPE o usuário preferencial desses dados, sob a sua ótica de nada adianta o agente de geração promover a coleta dos dados, se não houver o devido envio. E mais, esse envio, na hipótese de não ser feito em determinado padrão, causa prejuízo àquilo que se busca com essa exigência, ter informação para estudar o potencial eólico do país. É inquestionável que o contrato SER ou CCA estabelece de forma clara as obrigações de realizar a coleta dos dados anemométricos e transmitir esses dados da EPE, de acordo com a relação de grandeza e com o protocolo de transmissão de dados definido pela instituição do setor elétrico responsável pelo estudo de planejamento. Apesar de entender que essas duas obrigações não podem ser dissociadas uma da outra, dado o descumprimento de uma dessas obrigações, confere prejuízo ao resultado que se almeja alcançar. A CEN inaugurou a discussão na nota técnica 133 de 13, de que os contratos só possuem previsão de aplicação de multa por ausência de coleta de dados, de modo que haveria uma lacuna existente no contrato, em relação à sanção a ser aplicada para os casos de ausência de transmissão dos dados, ou mesmo transmissão fora do padrão exigido. Segundo a CEN, essa lacuna seria preenchida pelo disposto na resolução normativa 63. Entretanto, cabe destacar que a área até não apontou o enquadramento dessa infração. Analisando as infrações que estão tipificadas na resolução 63, verifica-se que a disposição que mais se aproximaria dessa questão de descumprimento de envio de dados, de medição dos vendas, seria o inciso 12 do artigo 5º, abaixo do transcrito. Operar centrais geradoras ou instalações na rede base sem instalação de medidores de energia elétrica, e demais equipamentos e medições exigidas, o que não é, na verdade, o caso. Se esse fosse o enquadramento, seria aplicada uma multa do Grupo 2, cujo valor estaria limitado a 0,1% do faturamento anual da empresa. Todavia, possivelmente, seria suscitada a discussão sobre esse enquadramento, dado que haveria espaço para argumentar que esse dispositivo normativo versaria sua aplicação no sistema de medição de dados anemométricos, e não sobre o envio dos dados coletados. Ademais, a estrutura da resolução 63 apresenta algumas características que fariam com que a multa pela ausência no envio de dados de medição anemométrica descolasse completamente da multa definida explicitamente no contrato por ausência de implantação do medidor anemométrico. Primeiro, a multa prevista na resolução 63 é calculada com base no faturamento total da empresa, de modo que, para os casos em que o agente de geração eólica comercializou apenas uma parte da garantia fiz da usina, em leilão, o valor dessa multa teria a possibilidade de alcançar patamares bem superior ao valor de 1% da receita fixa do contrato, que estabeleceu a obrigação de transmissão de dados anemométrica HEP. Dois, a multa prevista na resolução 63 é majorada em caso de reincidência, sendo que a reincidência tem enorme probabilidade de ocorrência, dada a frequência mensal de apuração da obrigação de envio dos dados anemométricos. E terceiro, a multa prevista na resolução 63 resulta de processo administrativo punitivo, motivo pelo qual se mostra pouco eficiente que uma obrigação de periodicidade mensal em termos de cumprimento seja objeto de atuação ostensiva da área de fiscalização. Da reflexão acima, é possível perceber a falta de razoabilidade da proposta de distinção entre a sanção aplicável aos casos de ausência de implantação dos medidores anemométricos, que enseja a redução de 1% da receita fixa do contrato, que possui essa previsão contratual. E dois, a sanção aplicável aos casos de ausência de envio dos dados anemométricos, que, segundo a CEM, deveria ser tratada no âmbito da resolução 63 de 2004. Fazendo uma analogia com o setor de distribuição de energia elétrica, as repercussões decorrentes da degradação da qualidade do serviço prestado independem do fato de se essa degradação é resultado da falta de investimento ou de problemas de manutenção, pois a regulação deve ser orientada a partir do resultado que se quer obter. A falta de investimento é comparável à ausência de instalação do medidor anemométrico, sendo que os problemas de manutenção teriam analogia aos problemas de envio de dados anemométricos. Logo, não cabe discutir a razão pela qual o dado não chegou à EP, mas apenas verificar se o resultado foi alcançado. E, no caso, o resultado é a EP ter esses dados anemométricos. Se a redação dos contratos mais antigos não é clara o suficiente no que tange à multa por ausência de transmissão dos dados anemométricos, cabe declarar que o cumprimento ou descumprimento dessa obrigação está explicitamente constituído no contrato e seja a mesma sanção daquela que se aplica aos casos de ausência de instalação do medidor anemométrico, visto que essas duas obrigações são intrinsecamente relacionadas. Se a sanção deve ser a mesma, a sua aplicação também deve observar o mesmo rito. E esse rito foi objeto de manifestação do diretor Edivaldo Santana, conforme se verifica no trecho abaixo do voto por ele proferido, que diz, a referida multa de realização de medições anemométricas jamais deveria fazer parte de um CCR, pois a instalação do medidor não afeta o desempenho do contrato. Tal disciplina deveria constar na resolução normativa 63. Sendo assim, acho conveniente que tal obrigação conste no âmbito da resolução 63. E, a partir da referida discussão, a previsão da multa deverá ser excluída do CCR e do CCR seguinte. Tal manifestação foi defendida em diversas contribuições encaminhadas no âmbito da AP 132. Logo, é necessário realizar uma reflexão sobre esse ponto. De fato, a instalação do medidor anemométrico não afeta o desempenho do contrato, motivo pelo qual existe uma certa dificuldade em compreender as razões que levaram a estabelecer essa obrigação em contrato. Se for para tratar essa questão de realizar medições anemométricas no âmbito da resolução métrica, ele deve ser consagrado à tese que essa obrigação é, na prática, uma obrigação da outorga, o que permitiria, dessa forma, excluir a sua previsão do contrato. Se for uma obrigação na outorga, todas as autorizações de parque eólico trariam essa mesma obrigação para agentes de geração. Logo, estaríamos exigindo a realização de medições anemométricas dos agentes de geração que estão implantando eólico com o propósito de comercializar energia no ambiente de contratação livre. Na verdade, há uma previsão no artigo 26 da resolução 391 que estabelece os requisitos necessários à outorga de autorizações de parque eólico para a instalação de medidores de dados anemométricos e climatológicos, que diz que a outorga deverá instalar dentro da área do parque estações de medições de dados anemométricos e climatológicos conforme diretrizes da ANED e no seu parágrafo único e até a edição de regulamentação específica, a outorga deverá instalar no mínimo uma estação para cada parque eólico autorizado. A regulamentação dessa matéria ainda não avançou. Além disso, essa previsão de instalar estação de medições de dados anemométricos e climatológicos não está devidamente motivada. Em outras palavras, não está explicitada a finalidade dessa exigência, ou seja, quem será o beneficiário desses dados. O que existe é a obrigação de quem participou de leilões de energia nova e de leilões de energia de reserva para realizar medições anemométricos, segundo o padrão definido pela EPE, sendo que o descumprimento dessas obrigações seja uma redução da receita fixa do contrato. E é assim que o tema aqui discutido deve ser tratado. A realização de medições anemométricos não é obrigação da outorga, mas sim uma exigência a que o agente de geração se submete quando faz opção por negociar energia em leilões regulados. Por ser permitida a participação de agentes com outorga nos leilões regulados, o resultado do processo licitatório é a celebração dos contratos de venda, motivo pelo qual a obrigação de realizar medições anemométricas consta dos contratos e não da outorga. Se o MME passar a não mais incluir nas diretrizes dos leilões a exigência de realização de medições anemométricas, será o suficiente não replicar tal exigência para as minutas dos contratos. Por outro lado, é importante ter em perspectiva que o período de suprimento dos contratos é inferior ao período da outorga. E assim, quando o termo final do contrato encerra, também é a obrigação de realização das medições anemométricas. O ponto é que, de fato, precisa ser aprimorado e é a base de aplicação da multa. É nesse aspecto que verifica-se um consenso entre as contribuições apresentadas na AP 132 de que a adoção da receita fixa mensal com base na aplicação da multa é adequada. E essa multa deve ser entendida como o valor a ser deduzida a receita de venda do agente de geração, não sendo necessário para aplicar essa multa e instruir um processo punitivo nos termos da resolução 63. Em resumo, o rito a ser observado pode ser assim descrito. Mensalmente, a AP informa a CCA quais as usinas não enviaram os dados no anemométrico, sendo que independe se o não recebimento dos dados decorre da não implantação do medidor ou de problema de transmissão de dados. E, se a AP não estiver recebida esses dados, cabe a aplicação da multa, que será considerada no cálculo da receita de venda do agente de geração, mediante a redução do valor correspondente a 1% da receita fixa mensal do contrato, cujo laço físico é a usina que não envia as devidas informações. Esse processo, conduzido a partir da troca de informações entre a AP e a CCA, não carece da participação da ANEL, o que reforça a tese de que não há necessidade de tratar esse tema na resolução 63. E do exposto, e considerando o que consta do processo, voto permissão de despacho conforme a minuta anexa para declarar que o descumprimento da obrigação de realizar medições anemométricas e climatológicas prevido nos contratos CCAR e SER, associado às gerações, às centrais geradoras e eólicas, envolve o aspecto da não implantação de medições, desculpa, implantação de medidores no prazo estabelecido, a ausência de envio de dados coletados para a empresa EP e inobservância do padrão definido da paracoleta de transmissão de dados. 2. Alterar a base de aplicação da multa pelo descumprimento referido, item 1, de moda a considerar 1% da receita de venda mensal. E revogar o item 3 do despacho 43.10.13, para afastar a determinação para que os aspectos relativos à realização de medições anemométricas e climatológicas sejam objeto de discussão no âmbito de estudo e aprimoramento da resolução 63. E voto ainda por determinar a 100 que elabora o minuto de termo aditivo de CCAR e ao CERN para adequar as disposições contratuais no disposto dos itens 2, 1 e 2 do dispositivo deste voto. É o voto. Em discussão, nós aqui, esse item que nós estamos, o item 1, que estamos ajustando, tem dois, que estamos ajustando o valor para 1% da receita de venda mensal, estava praticando qual percentual? É, não, já depois dessa decisão que teve ano passado, já estava praticando isso daí. É que na verdade tinha sido pedido para fazer audiência pública, para ver se caberia colocar na 63 essa questão. Então, nós estamos dizendo que não cabe na 63 e que se pratique 1% da receita fixa mensal e ajustar o CCAR que eles estavam lá com aquela questão do anual. É bem isso. Quer dizer, então a base sobre a qual incide o valor da multa já está sendo 1%. É. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar que o descumprimento da obrigação de realizar medições anemométricas e climatológicas, prevista no CCAR e CER, associados a centrais geradoras eólicas, envolve os aspectos de não implantação de medidores no prazo estabelecido, a ausência de envio dos dados coletados para a EPE, e na observância do padrão definido para a coleta e transmissão de dados. Alterar a base de aplicação da multa pelo descumprimento referido no item 1, de modo a considerar 1% da receita de venda mensal. E revogar o item 3 do despacho 4.310, de 2013, para afastar a determinação para que os aspectos relativos à realização de medições anemométricas e climatológicas sejam objeto de discussão no âmbito dos estudos para aprimoramento da resolução normativa 6.3.2004. Por último, por determinar a SEM que elabore minuto de termo aditivo ao CCAR e CER para adequar as disposições contratuais ao disposto nos itens 1 e 2 desse voto. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.